E é o piseiro da Babi, vem! Olha, eu não tenho outra escolha a não ser você Mas se você não me quiser eu vou te entender Não tenho nada que me cante como seu olhar Tô no seu mundo, é nele mesmo que eu quero ficar Foi embora aquela mágoa Coisas que não sumam em nada eu vou jogar pra trás Não quero mais, não quero mais, não mais E agora que a gente já juntou os troços Ficar longe de ti eu juro Deus me livre Se for pra ser amor vai ser amor Não troco, minha paixão é real nunca duvide E agora que a gente já juntou os troços Ficar longe de ti eu juro Deus me livre Se for pra ser amor vai ser amor Não troco, minha paixão é real nunca duvide É no piseiro da Babi É sucesso Foi embora aquela mágoa Coisas que não sumam em nada eu vou jogar pra trás Não quero mais, não quero mais, não mais E agora que a gente já juntou os troços Ficar longe de ti eu juro Deus me livre Se for pra ser amor vai ser amor Não troco, minha paixão é real nunca duvide E agora que a gente já juntou os troços Ficar longe de ti eu juro Deus me livre Se for pra ser amor vai ser amor Não troco, minha paixão é real nunca duvide Vem com a Babi, vem É sucesso E agora que a gente já juntou os troços